...encontra uma Câmara, um povo aqui, acompanhando os nossos trabalhos, vocês trazem força e energia. E se vocês podem sofrer a nossa mensagem, de fato, vem ver o trabalho do vereador e isso nos fortalece. Então, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Então, a gente está iniciando o meu alcançamento, manifestando o apoio, as indicações dos meus colegas vereadores. Vereadora Juliane, de uma forma muito feliz, fala da biografia, está no ponto provoso, mês que marca a prevenção, a luta contra o câncer de mama, que é uma enfermidade que vem acometendo mulheres, que requer o diagnóstico precoce, que requer as suas preventivas. Então, muito além de usar o laço rosa, que o município vista essa causa, dentro da questão do outubro rosa, quero parabenizar o presidente da Câmara também, que coloriu a entrada da nossa Câmara, hoje ela está rosa, que isso me chame a atenção e que marca, de verdade, que saia a peso da representatividade que as coisas, de fato, venham a acontecer. Quero aqui também manifestar o meu apoio à indicação da vereadora Flávia, quando indica a aquisição de aparelhos para a realização de exames de alta complexidade. Quero aqui também o vereador Moisés, que pede a construção do Centro de Educação Infantil, que tem todo o meu apoio à aquisição com a Havan, o projeto de lei do dia das Olimpíadas Estudantil do vereador Jardim Serqueira, e também o projeto de valorização da memória do Sérgio Cardoso. Não só o Sérgio Cardoso, vereador, mas também dos outros tantos homens guerreiros que lutaram pela construção dessa nossa cidade. O Sérgio Cardoso tem realmente alguma história, ela tem que ser preservada e lembrada, mas também tem muitos outros homens e mulheres que nasceram e pisaram nessa terra e que merecem também ser lembrados por nós e por todas as gerações futuras. Quero aqui também... Doce e grande. Oi. Eu citei o nome do Sérgio Cardoso, vereador, porque se estivesse vivo agora, acho que dia 7, parece que ele estaria completando 158 ou 159 anos. Eu sei, eu acho que em Conceição do Jacuípe existem várias personalidades que deveriam ser lembradas. E isso eu acredito que nós possamos, juntos, em conjunto, os três vereadores, criar um projeto para que seja lembrada nas escolas, não só a memória de Sérgio Cardoso, como de todas as personalidades que fazem parte do município de Conceição do Jacuípe, o que fez e hoje já estão falacidos. Mas eu acho que esse é o nosso trabalho, é o nosso incentivo que nós temos que fazer. Como eu vi uma professora aí, do Domingos Barros, pesquisando sobre o nome das ruas, por que da rua. Eu acho essas coisas muito importantes dentro do colégio, dentro da educação do município. Muito obrigado, Adriano. E deixo já manifesto o meu apoio. A luta desses grandes homens que pisaram em nossa terra também encoraja o nosso trabalho. A gente não pode deixar o suor deles, porque depois a gente tem que ir, então, prezar pela lembrança do município. Isso é extremamente necessário. Quero aqui mandar um recado.